Será que quem fala é o McSlimp e hoje a gente vai jogar Minecraft com o meu irmão Entra aí E lá não, bundão Também tava meio bugado agora O meu irmão fez com a minha casa Assista o vídeo no final Onde você entrou no jogo Deixa o like, se inscreve no canal Quem tá sabendo no canal Sério Aí eu vou ganhar dinheiro Aí vai ficar na conta de mano, né? Meu irmão tá aqui Então arruma essa merda E tem conta gravada Só esse aplicativo Mãe, você tá gravando e falando palavrão Eu não Só porque tu falou Arruma isso logo Eu não Deixa eu pegar a porta Coloca duas portas ali, tá? Juro Eu vou pegar de perna Ele tá tentando fazer a casa Não Ele tá tentando fazer a casa do Lucas Neto Mas a casa do Lucas Neto tem porta de ferro? Não Vidro Ferro Sim Peraí Peraí Bota aí Bota aí só pra frente Não, calma não É criativo Quer dizer, bota aí Tentando mudado para mil Eu já fiz o 4 eclícteo Não Por que não? Tô no meu canal Ó, mãe Eu vou te ensinar a jogar um joguinho O nome dele é Pai Não, não Por que? Não, não Que eu não vou tá gravando Tô no meu canal Cacete Não tá gravando Vai 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 buscar a autoridade E aí Tô no meu canal Você fez a causa do vídeo Vai Em tudo? Tudo Eu não vou conseguir não Menos nas paredes Tá Você falou que não pode botar as paredes, né? Então tá O que eu tô fazendo? Você falou que não pode botar a parede Eu tô dizendo Só pode colocar nesses buracos Não coloca tipo assim, ó, aqui, não Ah Fica legal Deixa eu ver Ó Olha Para com isso Então deixa aí Um instante Ogui, ogui E também Ogui, xó Ogui Ó, tem um negócio aqui pra melhorar É, Max É, Max Sabe por quê? Ó Cadê o negócio? Jijim Ai, Gui Eu vou dar uma cabeça Quantas vezes eu já te falei Que é Max Max Pera, deixa eu pegar a cabeça pra baixo O Lucas Neto capturou um dragão Um, dois, dois, três Aqui Agora bota Espera Agora, para Olha Vai, bota em baixo Peraí Não, cara, não precisa colocar isso não Aí, ó Aqui, ó Coloca a cabeça de dragão Ó Mas nem agora que eu uso o efeito não Mas Depois Coloca aqui dentro Melhor Aí bota duas Pera Não se coloca em você mesmo Bota aí Então Ih Calma, coloca Para de ficar quebrando a casa Desculpa 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 Não é, amigo Ó pra mim Olha atrás de vocês Ó pra mim Susto Vamos colocar a outra A outra cabeça de dragão ali Tá Bota aí Duas Bota a outra Aqui uma Eu tirei Deixa eu botar aqui É a família dele É? Uhum Legal Aqui Aqui é o pai Depois coloca no meu estante Ó o pai Ó depois Depois você coloca no meu estante Com uma cabeça de zumbi Aqui é o pai Tá? Ó o pai Tá bom Ó o pai Então depois você coloca no meu estante Com uma cabeça de zumbi Ou de esqueleto Eu vou botar zumbi Depois 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 tá Na minha casa Vou ficar Ok Aí eu tenho que botar no pé Ó o pai Ó o pai Tá fácil de fazer A casa Tá fácil Tá fácil Ó Gui vem cá Você vê como é que ficou bonito Eu não falei Espera Vem cá Eu não falei que ia ficar bonito Ó Agora é só fazer o telhado Tá melhor assim? Com vidro Com vidro Ficou melhor Vai colocando vidro Deixa eu botar aqui Ah para Deixar pra chover Eu só vou botar Eu não botei Vou botar Mudando para tempo limpo Eu botei Olha lá Eu não consigo Não vou ter estáticos É uma coisa Não precisa do meu Não Mas é meu Calma Tá bem Tá bem Vou ficar no lado Faltou aqui Me ajudou a fazer o telhado? Depois 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 Tá com palhaça Eu não tô com cara de palhaço, tô com cara de dragão. Dá uma cabeça do dragão pra mim. Você é seu amigo de um dragão? Não. Ah, então vai com a cabeça do dragão. Pode pegar a cabeça do dragão? Uhum. Então vai lá no seu chat e pega o filho de sua. Uhum. Não sei quem gosta de comand bloc. Barra. 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 Comand bloc. Uhum. Nossa casa tá toda boa. Branca. Arroba. P. U. Arroba. P. Comand bloc. O gui. Tu fez eu quebrar o quarto? eu venho no marinho, pera quando eu era novo, eu estava o dia todo eu estava passando esse jogo novo alguém, como é que você se enjoa de jogo de celular e você não se enjoa de jogo de videogame? comando desconhecido give verifique se o comando existe e se você tem permissão para usá-lo como é que a Karen manda a gente fazer? não sei aonde que a gente vai ver já passou 16 minutos que a gente está fazendo 23 minutos que a gente está fazendo o vídeo acho que não vai dar esses jogos vão ser uma série no canal roblox, mint titans, quer dizer mint titans 2 vai ser uma série vocês escrevem no comentário se vocês querem a série se você não botar o like a gente vai mandar um dragão aqui de Ender Dragon se você não deixa o like eu vou mandar um Ender Dragon no seu Minecraft e agora que eu sou um dragão completo e agora que eu sou um dragão completo cadê a roupa do dragão preto ? cadê a roupa do dragão ? cadê a roupa ? cadê a roupa ? calma... Eu vou botar o short E a bota Cadê o short? É o dragão Não, não Você tá me chamando O robô não está a casa Não, não Ó, ele vai Quando dá Que é o dragão Vocês me perguntam Qual é a minha versão Eu vou falar É a 1.42 Pra mim Meu celular é muito avançado Aí deu pra baixar Do meu irmão também Aí galera Por que buga Esse negócio Ninguém sabe Calma Me ajuda Por favor Me ajuda Eu tô aqui Pra fazer o telhado Eu tô a 2.11 Tempo mudado Para mil Enfio moments later Enfio moments later Enfio moments later Tô nem aí Deixa eu descarregar, não tô nem aí Aqui é vídeo pro meu canal Se inscreve aqui no meu canal Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Se inscreva no meu canal Pra o vídeo ficar legal Uh, uh Uh, uh Aqui é nóis Uh, uh Eu descobriu e tudo é seu Nostalgia Que é nostalgia? Dessa música Uh, uh Uh, uh Mas eu era inscrito dele Inscreveu aqui no meu canal Eu sou dinostauro completo Jogue Ai, que bicho feio Agora eu consigo voar Então tá beleza Tchau Aqui fala o Max Gamer Vou tentar voar Tchau 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 Tchau